Programa Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, visivelmente a melhor, Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Programa Zona Esportiva Programa Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, mestre dos pais, ótica Santos, toda loja com 20% de desconto, parcela tudo de até 10 vezes sem juros em todos os cartões, ótica Santos. Bom, o nosso bate-papo hoje, aqui com o Volney Lima, quem ainda conhece o Volney, o pessoal do esporte e do futebol principalmente, sabe muito bem quem é o Volney. Mas é bom sempre a gente trazer as pessoas, a gente conversar, colocar o papo em dia. E o Volney é uma das bandeiras dentro do nosso esporte amador, um dos, digamos assim, alicerces do Keynes. Tudo bem, Volney, satisfação recebê-lo aqui, né, Volney? Tudo bem, Tess. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez esse convite, né, por essas entrevistas, assim que o pessoal toma conhecimento de todas as pessoas que labutam pelo nosso futebol. Bom, eu estive aqui dia 20 de outubro de 2020, é um período totalmente adverso, né, porque nós estávamos na pandemia. E, é, foi em outubro de 2020, exatamente. Na pandemia, né, que coisa, né, que passou, que momento, né, quando a gente imaginava, né, que nós fôssemos passar por uma situação na nossa vida como a gente passou, né. É verdade. Nem em livros a gente conseguia acompanhar nada parecido, assim, né, não imaginava. No filme, às vezes, tu via alguma coisa, mas nunca se imaginava que nós fôssemos viver uma situação dessa, né, Volney? É, no começo parecia que fosse uma semana, um mês, assim, depois tomou uma proporção tão grande, que em outubro de 2020, quando eu vim aqui, eram 158 mil mortos. Aí, então, em outubro, novembro, dezembro, mais dois anos, são 22 meses, o total hoje são 679 mil mortos. Então, nesse período que eu estive aqui, foram 520 mil mortos que teve. E agora está essa preocupação com essa variante do macaco, né. Também que está aí. É, que já está começando a aparecer os casos. No Rio Grande do Sul já são 12 casos. Infelizmente, em Santa Maria não temos nada de registro. Infelizmente, né. Isso. Volney, uma perda lamentável que nós tivemos no Kennedy. Ramon Portela, né. É, eu estava olhando antes, no dia 15, em dezembro de 2021, ele esteve aqui. Foi ter um entrevistado. Eu me lembro que ele se emocionou, porque ele é um cara, assim, que ele deu a vida toda pelo Kennedy. Ele teve uma dedicação exclusiva. Sempre aquela preocupação, né. Um líder nata, né. Uma pessoa, assim, que tinha aquele interesse, aquele amor pelo Kennedy, né. É uma perda muito grande. Eu, praticamente, assim, eu estou me sentindo, assim, que aqui ele ficou um espaço, assim, ficou uma lacuna ali, né. Tudo que ele ia fazer, ele me ligava. Volney, o que tu acha? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a última, o último telefônima dele foi para incrementar um time feminino lá no Kennedy. Eu sei. Isso que ele já estava com as categorias de base, né. E agora, vamos dar uma força, me consegue aí, um patrocínio, um fardamento. Eu digo, não, tranquilamente, Ramon, tudo que for para o bem do Kennedy, a gente vai fazer. É uma perda muito grande. Eu, o pessoal, são completamente perdidos, né. É, ele era uma... O dia que teve aqui, esses dias, também, bateu um papo com a gente, novo presidente do Kennedy. Diz que o Ramon era o time de uma bengala para ele também, né. Exatamente. Como todos vocês, ele elogiou muito vocês, disse que vocês sempre têm apoiado ele em todos os momentos, né. Sem vocês, ele não conseguia fazer esse trabalho que ele está fazendo. E falou muito do Ramon e falou nessa equipe feminina. E aí, inclusive, ele lançou aqui que ele vai levar à frente o projeto feminino. Sim. E fazer uma homenagem ao Ramon, né. Importante levar adiante os projetos dele, né, a vontade dele. Bom, o esporte faz parte da tua vida, né, Volney? É, conforme eu já falei outra vez que eu estive aqui, né. Meu pai era uma pessoa muito ligada ao esporte. E ele montava aqueles times, como eu te falei aquela vez. Pegava o pessoal do Caxias, da Juventude, fazia aquelas... Aqueles encontros, né, desafiavam uma equipe com a outra, né. E eu sempre acompanhei ele, sempre, desde pequeno, sempre gostei do futebol. E tem, assim, um... Agradecer a Deus que a gente vê atletas aí com lesões graves que abandonam o futebol. E eu, desde cedo, principalmente do futebol do salão, que eu gostava mais do futsal, né. Antigamente era o futebol do salão. Hoje chama-se o futsal. E, graças a Deus, e no esporte amador, aqui nos veteranos, nunca tive uma lesão grave no... De joelho, principalmente, né, e tornozelo, que o pessoal... Muitos têm até que abandonar o futebol por causa dessas coisas. Então, agradeço a Deus por ter esse privilégio aí, nunca ter tido uma lesão grave. Sempre, né, praticando futebol. Pois é. Aí, desde lá, né, como você falou, o futebol entrou no teu sangue. Depois, por isso, a rodoviária federal também foi um dos incentivadores, né, do pessoal participar, inclusive, de Olimpíadas. Como era legal aquelas Olimpíadas que existiam, né? Exatamente. Essas Olimpíadas aí, os órgãos, né, os órgãos públicos aí, Prefeitura, Polícia Civil, eram grandes, grandes jogos. A gente fazia grandes amizades, né, que o esporte nos proporciona isso aí, tem esse dom, assim, de nos proporcionar novos conhecimentos, novas pessoas, né? E depois nós fomos lá para o Barretos, antigo Barretos, lá próximo ao Machado, aquela quadra do Barretos, lá. Eu coordenei uma equipe, lá, com a nossa turma da PRF, ali, mais uns amigos, ali, para fechar o grupo, né? Por 13 anos, nós jogamos lá no Renato Barretos, né? Fomos os... Inauguramos a quadra e saímos a pagar. Abrimos os trabalhos e fechamos os trabalhos. Eu tenho uma foto com o Gelson da Casa, lá, que é o Gelson da Casa, que era o responsável. Exato. E eu tenho aquela bola de futsal gasta, tem como lembrança daquele tempo. E esses dias até eu conversava com o Arivo e o Mar Barroso, a gente batia um papo aí, e até eu disse para ele, ali, quem sabe a Associação Santamente de Imprensa, quando ele faz parte, hein? Não puxa isso aí de novo, já que tem até uma lei municipal, né, das Olimpíadas, e não é, essa lei não é colocada em prática, né, que deveria ser alocada uma vela para acontecer a Olimpíada. Mas ninguém deu bola mais para isso, ninguém cobrou, pelo menos. E aí, porque, sabe, a Associação Santamente de Imprensa aí não puxa de retomar essa... Claro. Porque os antigos vão ser dirigentes das equipes, e eles vão incentivar os novos agora a participarem, né? Nós temos, tem quanta entidade aí, né, que, como você falou, não sabe o que era aquele congraçamento que existia, né? Exatamente. Inclusive, no outro programa também, esse assunto entrou em pauta aí, que nós tínhamos as Olimpíadas da PRF, né? Também tem. É, aí foi dois, três anos para cá, já não existe mais. Com a pandemia parou. É, e agora o pessoal estão em tratativas aí para fazer a Olimpíada Nacional, que tinha as Olimpíadas Nacional também, né? Era no Nordeste, era no Sudeste, tudo que é lugar ali no Rio de Janeiro, Caraíba, Curitiba. É o último que eu participei foi lá em Curitiba, né? E até fui muito, muito feliz lá, que fiquei em terceiro lugar no Brasil, ali dos 100 metros, né? Consegui uma medalha nessa Olimpíada. Ah, e aí tu vê, aí também parou, né? Outra coisa, assim, que eu, trazendo projetos, como você falou, né, que o Ari devia voltar com essa prática aí, eu me lembro que antigamente tinha também uma lei aí que o policial padrão da Polícia Rodoviária, Polícia Estadual, Brigada Militar, todos esses órgãos de seguranças, os próprios colegas faziam uma votação ali e elegiam o melhor colega, que é um incentivo a mais também, né? Eu acho que isso aí não é uma coisa interessante. Claro, e são coisas que ficam sepultadas, né? Exato. Os novos que chegam nem sabem da existência, muitas vezes, ou não dão bola, né? Exato. Existe o momento da gente cobrar, sem dúvida nenhuma, essas retomadas que são coisas importantes para o nosso município. Bom, Volney, aí você, o que ele entrou na tua vida quando, Volney? É, o Ramon, o Ramon Portela me convidou, me convidou em 1996, fazer parte da diretoria, e daí nós começamos, né? Que o Ramon sempre foi aquele líder nato, ele tinha uma visão, assim, mais ampla, né? E tinha um rol de amizades, assim, muito grande. Por exemplo, o Fon ali, o Fon, que eu vou citar, assim, um exemplo, né? Que outro dia ele ficou sabendo a morte do Ramon ali, né? Ficou muito abalado, que o Fon foi o cara que ele levou para lá, o Maurinho, muitas pessoas, então, todo mundo que fala no Ramon ali, né? Era uma pessoa espetacular. Então, o Ramon que me levou para lá, aí começamos a fazer os trabalhos, ganhamos muitos títulos, fizemos muitas melhorias lá no campo do Kennedy também. Pois é, tu vê, né? O Ramon, cara, foi um cara que eu conheci, assim, comecei a conhecer mais de perto. Eu fui presidente da Liga, muita gente não sabe disso, durante cinco anos da Liga de Futebol Amador, né? Olha. E o Ramon estava começando na direção do Kennedy, eu conheci o Ramon ali. E aí eu já vi que a liderança dele, ele tinha uma liderança na Zona Norte. Sim, exato. O pessoal respeitava, ele, nas reuniões, o pessoal, às vezes, queria sair um pouco fora do enquadramento. E ele mesmo enquadrava os caras e eu não precisava nem me preocupar, né? Então, ali a gente, eu conheci bem o Ramon, bem de perto, as ideias, os conceitos que ele tinha, né? E era um cara que, com certeza, essa semente dele brotou, né? E muito da filosofia do Kennedy, eu acho, tem parte dele, né, Valnei? Sim, o Ramon, agora há poucos dias, o Digg me ligou ali, né? Só já que não vai sair rodada aí, ó. Tá muito parado aqui, assim, eu tô perdido. Digo, não, eu digo, vamos retornar, vamos fazer os projetos, vamos colocar uma carga de brita na entrada ali, que tem aquele barro, vamos arrumar as casamatas, vamos fazer as melhorias lá, porque eu acho assim, por exemplo, se convida uma pessoa pra ir na outra casa, tem que ter um cartão de visita, né? Aí, que nem ele no Kennedy, ali, eu olhava, no começo eu olhava as fotos ali, ah, mas esses troféus bonitos aqui assim, e eu olhava o piso, assim, as fotos, e, pô, isso aí fica feio. Aí, batalhamos, eu, o Ramon, lá, conseguimos piso, colocamos um piso novo, e aí, tu vai vendo, vai mudando a imagem, totalmente vai mudando a imagem do clube. Tu vai jogar, tu sabe que tá no regulamento, que as linhas têm que estar demarcadas, né? Aí, muitas vezes, vamos marcar o campo, não, não vou, digo, não, vamos marcar as linhas, tá, no regulamento, e depois tu faz aquilo ali, tu vai num sábado, tu mesmo, tu chega ali, tu vai fazer uma transmissão, fica mais bonito, fica mais prático pro árbitro, pro bandeirinha, né? As outras, né? Realmente, isso aí não tem razão, a gente vai em alguns campos que não tem marcação nenhuma, né? E até pra arbitragem, como depois, tu vai cobrar do árbitro também, né? E aí, a gente vê... Principalmente a grande área, né? Isso que vocês têm lá é muito grande, realmente, dá prazer, realmente, de a gente estar ali, é um campo, digamos assim, do Kennedy, esses dias até eu comentava com o Zula, a gente se sente bem, é um campo que te conquista, né? É uma coisa assim que tu te sente bem ali dentro, a gente se sente bem dentro do campo do Kennedy, Mas graças a esse trabalho, como eu disse, de repente, se tá tirado, É, entende? Tu nem dá bola. Agora tu vê aquela coisa toda arrumadinha, limpinha, a gente vê o esforço, só quem vive, né, no meio do futebol amador, sabe, pra te manter uma praça de esporte assim, o esforço, né? Agora, foi liberada a verba, os clubes vão ter um custo menor nos veteranos, E aí vai ter um retorno, provavelmente, de verba, do que... Aí pode dar uma investida a mais, digamos assim, na tua praça de esportes, né? Mas, fora disso, só se tu fizesse milagre, né? É, não tem, tem uns... E vocês conseguiam fazer milagre, né? Sim, não, agora eu não sei se eu estou fazendo umas postagens agora de como era, de como começou ali as obras ali, pra fechar todo o campo ali, era o dia a dia ali, e foi nós, foi todos nós lá, e todo mundo, pegamos um grupo unido ali, ó, e tocamos em frente ali, não paramos nunca, agora se tu chegar e olhar hoje, assim, o campo do Kennedy, a estrutura que tem ali, agora tem aquela cobertura com a luzinho, tem a churrasqueira, vamos procurar fazer o piso em toda aquela área em frente ali, pra evitar, né, quando chove alguma coisa, pra o pessoal ficar bem acomodado, o pessoal termina o seu jogo, tem aquela resenha, tem a churrasqueira ali, o pessoal, né, fica bem à vontade. Pois é, e o pessoal da comunidade vendo as coisas andarem, também atrai eles a se aproximarem, né? Exatamente. E também participarem, fazerem parte, porque se tu ver assim, ó, tu vai lá pedir pra comunidade um apoio, tá, mas que ela tá tirada, pra que vocês querem? Onde é que vai esse dinheiro, entendeu? Vou fazer um risoto, tá, vou botar, mas daí onde é que vai? Agora o pessoal tá vendo o resultado, né? Tá vendo as coisas acontecerem. Fica mais, uma coisa puxa a outra, né, Voneiro? Exato. Fica até mais fácil de tu chegar na comunidade e dizer, olha, isso aqui é nosso, vamos ajudar, coisa e tal, né? E isso, esse trabalho que você desenvolve ali, traz esse resultado também, a credibilidade, né, que vocês conquistam na comunidade, e a comunidade se aproxima de vocês, né? Exatamente, assim, quando você chega assim nos vizinhos ali, uma época ali que jogavam tudo que era lixo na volta do campo. Aí o cara vai de casa em casa ali, pô, vamos colaborar. Agora já mudou, já mudaram a mentalidade. Tu vai vender uma rifa, diz, ó, precisamos de um apoio, o pessoal prontamente nos acolhe e colabora, né? Porque eles veem que tá acontecendo. Claro, eles tão vendo que a coisa tá fluindo, né, que tá tendo sucesso ali, tá com organização, né? Aí tu tem aquela credibilidade, conforme você falou, né? Aí vai, a coisa anda mesmo, vai pra frente. Bom, e vocês tão fazendo um trabalho que eu acho importantíssimo junto à comunidade, que é aquele trabalho com as crianças ali, né? Muita criança ali pode mudar o seu futuro, né? Participando daquele projeto de vocês ali. Porque, muitas vezes, cabeça vazia, como é que é? Casa do Demônio, como é que é? Não me lembro direito como é que é. Mas a criança, muitas vezes, sem ter atividade, sem ter um objetivo, ela realmente vai ter um outro patamar de vida, né? Exato. E ali, se ela se agrupa, se ela convive, se ela vai disputar competições, vai conhecer outras crianças, conhece outros ambientes, né? É uma maneira de tu tirar da rua a criança, né, Valerio? É. Até a gente quer agradecer aqui de público ao professor Leonardo, né? E o Lebrão, lá, o filho do... Irmão do Quadrado, que também participa das escolinhas lá, mas me parece que tem uns estagiários da universidade também, os professores lá. Que fazem o projeto. Então, aí dá para te ver que é uma coisa séria, né? É uma coisa organizada ali. Não é que nem aqueles abenegados que chegam ali, montam a escolinha ali, atiram a bola, a criançada sai. E sem ensinar os bons hábitos, os bons costumes, né? O pessoal tem uma didática, né? É, tem uma didática, tem uma linha para seguir, né? E vocês começaram quando esse projeto, para quem não sabe? Acho que já vai fechar quase um ano, acho, esse projeto. Esse projeto. E tu vê que me convidaram para participar do grupo, da escolinha ali. A gente vê, fala em transferir, agorizados, são apaixonados, né? Enlouquece. É uma época que eles gostam muito da prática esportiva, né? Falou que não vai ter treinos. Já enlouquece. Já enlouquece. É que nem os veteranos, né? Transferem uma rodada nos veteranos. Enlouquece. Enlouquece. Me diz uma coisa, Valdir. Quantas crianças você já tem no projeto? Olha, eu acredito que tem, acho, uns 50, 60 crianças. E estão abertas as inscrições, né? Agora, quando chegar setembro e em diante, aí começa a esquentar um pouquinho mais, né? Vão procurar aumentar o número ali, organizar mais essa parte aí da escolinha. Tá fluindo, né? Vão fortalecer até em homenagem ao próprio Ramon, que era um sonho dele, né? Perfeito. Bom, das escolinhas, vamos para o primeiro e segundo quarto. Ah, também é um trabalho árduo, né? Não é fácil, o apoio é complicado. Até no veterano tem um pouco mais, acho que depois a gente vai falar sobre o veterano. Mas primeiros e segundos quartos hoje, para te manter, é difícil, né, Valdir? Ah, não, é difícil. Principalmente em Santa Maria aqui, por exemplo, na Copa dos Campeões aí. Esse ano são seis equipes somente, né? Então, o que que acontece? Aí, aquelas sobram mais jogadores para eles fazerem uma peneira, fazerem um funil. Então, as equipes fazem verdadeiras seleções, né? O jogo entre quem? De Colorado lá no Charu, olha, de alto nível, assim, olha, dá gosto e vê. Às vezes, tu vai ver um jogo do profissional, uma Série B aqui no... Qualquer jogo, até na Série A, um jogo, às vezes, que não tem cabimento, né? E é só bola no chão, tem grandes atletas ali, o Thiaguinho Rizzati foi profissional, um monte de gente, assim, dá gosto e vê. Mas aí é complicado, né? Tu tem que já ter aquele pulso firme, que ali, por exemplo, lá que quando montou a equipe foi campeão também, agora o Pablo está fazendo um grande trabalho e já vamos para a semifinal. Já está chegando. É, isso. Pois é, isso aí marca muito, porque nos veteranos também, quase todas as categorias chegam. Se não conquista o título, pelo menos estão chegando. E isso é um trabalho que vocês coordenaram, de forma que cada categoria tem a sua autonomia com o seu coordenador e desenvolve o seu trabalho, né? Exatamente. Esse ano, só o que ficou um pouquinho para trás, mas assim mesmo foram felizes, conquistaram a oitava colocação, né? E a categoria do 55, do Júlio, né? Que o Júlio, inclusive, já foi ter entrevistado aqui. Só que o que aconteceu? O Júlio pegou e a maioria dos times já tinham assinado. Tanto é que quase a tabela estava quase pronta. Então ele pegou, praticamente. O que ele conseguiu juntar. Não pôde fazer aquela seleção, conforme eu te falei, né? Que pegava os melhores. Mas assim mesmo, deixou o time do Zertanhã de fora e classificou entre os oito. E agora ele vai continuar? Não, o Júlio vai. O Júlio já... E agora ele pode começar a fazer o trabalho já pensando na próxima competição e já ir se adiantando, né? É, não. Eu acho que o Júlio tem uma história também com a Zona Norte. Conhece o Ramon, conhecia o Ramon, conhecia tudo o pessoal, né? E eu acredito que o Júlio vai continuar com o Norte lá, que é um baita de um cara também. Perfeito. Bom, e as outras categorias nem se fala, né? Então, a cada rodada aí chegando mais e a gente observa que... Eu acho que todas elas praticamente vão beliscar, né? É, os 35 e os 40 estão muito bem colocados. Os 40 parece que a diferença é 6, 7 pontos do segundo. Então, classificado. Os 35 também estão muito bem. Os 45 esse ano, que é o último campeão, né? Esse ano eu acho que não... Está muito devagar, mas a gente confia. Vamos fazer uma reunião com esse pessoal aí. E, como dizer assim, se está entre os 4 e entre os 8, se chegaram até ali, tem condições de ir mais adianto. Então, o TT ou aquela turma ali, o Play... Se chega entre os 4, é outro campeonato, né? Claro. Daí o TT e o Play, que são os responsáveis, aí vão batalhar e vão rumo ao Bia também, né? É, não pode ficar achando que só a camiseta vai ganhar, né? Não, não. Tem que ter um trabalho para o pessoal poder chegar até lá. Bom, falando depois do veterano, nós temos aí, como você falou agora, a categoria feminina, né? Que está sendo formada. E como é que vocês vão trabalhar? Vocês vão convidar? Vocês vão abrir para a comunidade? Como é que vai funcionar a categoria feminina? Você já tem alguma ideia? Sim, olha, até para ser sincero, Tess, a única reunião que a gente tinha marcado aí, deu esse problema, né? Que o Ramon tinha aquele projeto, ia ser salão e futebol de campo, né? Feminino. Mas nós não tivemos oportunidade devido à morte do Ramon agora. Mas nós vamos nos reunir e organizar isso aí. Daí eu vou te dar todas as diretrizes, ver como é que vai ser. E o dia que diz que vem aí o Futebol 7 também? É, esse Futebol 7 aí é outra febre aqui em Santa Marta. Maria, né? Porque tu vê agora a equipe da Copa dos Campeões ali, o The Blacks do Barcelona, a maioria dos jogadores aí são, é o quadro principal do Kenny, né? Exato. Então tu vê que é grandes duelos, é só pessoa que, como diz o nosso amigo lá, os amigos da bola, todo mundo que sabe o que fazer com a bola. Então é grandes jogos ali. E isso aí é bom ter esse pessoal que, por exemplo, que eu não conhecia muito, a gente conhece mais um lado do veterano, né? Agora tu vê esse pessoal do The Blacks, do Thiaguinho, o Doni, os filhos do Divonei, né? Aí tu tem, aumenta até o teu ciclo de amizade, o pessoal que estão gostando muito de ficar lá, o Jarder. E como são os jogadores que são do Kennedy, né? Sim. Por que não fazer um time do Kennedy, né? Sim, o Jarder, esse que foi excluído, convocado até pela seleção gaúcha aqui de Futebol 7. Parece que o Jair também, mais alguns aqui de Santa Maria. Perfeito. Isso aí só engrandece, né? Até os campeonatos, as competições. Bom, agora você também é um dos que carrega essa bandeira da Fulvespa, apesar de não fazer parte da direção da Fulvespa, mas tu esteve sempre presente, acompanhando todas as decisões. Esse grande momento agora desse apoio que foi repassado para a Fulvespa, que vai ser entregue ao quadro de arbitragem. Isso aí vai ser uma injeção também nas equipes. E espero que saibam utilizar agora esse dinheiro que vai sobrar da arbitragem, digamos assim, que continue arrecadando, de onde arrecadava, se era dos jogadores, para a melhoria das suas praças de esporte, né, Valer? Eu tive um contato com o Júlio hoje, agora o Nelson também, do Zona Norte, conversei com ele, né? Vamos procurar fazer assim o melhor, né? Procurar destinar essa verba aí para alguma coisa que venha em benefício do clube, né? Para melhoria, né? Claro, se vocês tinham que fazer milagre para poder manter, agora pelo menos pode ser uma luz no fim do turno que ajude mais, né? Para vocês, porque melhorando as praças de esporte, melhora a condição de disputa das competições, melhora para os próprios atletas, né? Um local, como você falou, para o pós-jogo, que para alguns é a parte mais importante, é o pós-jogo. Alguns que não jogam no fim do ano, vão só por causa de um pós-jogo, muitas vezes ainda, tendo um local legal para ficar abrigado, né? E tem aquele pessoal que vem de fora também, que também precisa fazer um banho antes de viajar, fazer um lanche, né? Então é muito importante ter uma boa estrutura, assim, né? E oferecer condições para todo mundo que vem ali. Eu acho que a gente se sente bem, né? Perfeito. Que uma vez até o próprio Savião, o Sérgio Savião, uma turma deles ficaram ali, achei muito bacana ali, fizeram o Vilmar Tâmara, fizeram ali um picadinho ou coisa, e depois elogiaram o gramado e queriam até o mando de campo lá. Então isso aí, a gente fica bastante feliz, né? Com certeza. Tu vê, e há algum tempo atrás, o pessoal tinha ideias diferentes, digamos assim, né? Exatamente. Era uma mentalidade que, ah, não, jogar lá na Zona Norte, lá embaixo. Só quem não ia, a gente que ia lá sabia, mas quem não ia ficava, não, não é, não é, não é isso que tu tá pensando, vai lá pra te ver, aí tinha que dizer pras pessoas, né? Volney, até semana passada, nós temos aí um projeto, tu nos acompanha na nossa cobertura que a gente faz, o Destaque da Rodada. No final de semana passada, o Destaque foi um jogador do Kennedy, e aí quando eu conversei com ele, fui descobrir que ele era de Cruz Alto, e traz algum pessoal de Cruz Alto. Assim como esses dias, um destaque aí foi um rapaz de Santa Cruz, um rapaz de 60 anos, de Santa Cruz, e ia rasgar elogios, né? Para a estrutura que tem aqui, porque o trabalho... Então é importante alguém de fora vir e dizer... E divulgar, né? Dizer isso, pra gente saber que o trabalho está sendo bem feito. Está sendo bem feito. Então, o que o rapazete Cruz Alto falou, deve ter escutado, que todos os outros acompanham, do Kennedy, né? Tu viu, o senhor rasgou elogios, e trazia os amigos pra cá, né? Para a disputagem. Então isso aí eu acho que é o melhor pagamento que vocês podem ter, né, Valer? Exatamente. É que nem eu, como eu te falei, assim, quando eu mesmo, pessoalmente, vou marcar o campo lá, e quando começa o jogo, está pronto o palco, o espetáculo, pô, tu fica feliz, estou vendo aquelas linhas, tudo parelhinho ali, tudo, né? A gente ficou bastante feliz, assim, quando a estrutura é reconhecida, né? O trabalho da gente. É legal, né? É. Valer, alguma coisa que a gente deixou de colocar aí, que tu gostaria de posicionar aí, Valer? Não, eu só peço, assim, que na beira de campo, esses jogos, principalmente esses jogos decisivos, semifinais, o pessoal vão saber aceitar, são três resultados, como diz, né? Vitória, empate e derrota, e a gente tem que estar preparado para tudo, Tess. Não é só querer ganhar, ganhar no grito, isso já foi o tempo, a gente, depois dessa pandemia, principalmente, assim, acho que o pessoal deveria, alguns deveriam ter mudado um pouquinho a mentalidade, e eu espero que todos, todos, no geral, assim, haja uma mudança, uma conscientização, que o futebol é cultura, e é para unir mais as pessoas, não é para guerra, não é para destruição, não é para inimizades. E eu posso fazer uma mensagem? Claro, por isso que eu quero que tu diga. Eu quero assim que o senhor afaste dos nossos corações os ciúmes, o ódio e a malevolência, e todos os sentimentos forem contrários ao nosso crescimento pessoal, ao nosso desenvolvimento. Obrigado. Seria isso aí, Tess. Muito obrigado. Obrigado pela mensagem também. Parabéns pelo trabalho, né? E vamos tocar em frente, estamos aí com o espaço aberto, e o que a gente está sabendo usar bem, não por benevolência nossa, mas pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, os resultados do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Devo o nosso abraço ao pessoal. Muito obrigado, Tess, pela vez, e parabéns pela estrutura mais aqui, que agora fiquei mais feliz ainda por ver o progresso aqui no nosso diário de Santa Maria também. Legal, legal. Muito obrigado. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Tchau, tchau.